Epa! Consegui isso! Ai, não cai de volta! Não cai mais? Colocou todos? Oh! Não conseguimos! Só coloca um pra papai! Não é, pai! Consertar um botão! Botão de Zé Zé Galo! Quem é que está sendo filmada Pela câmera? Hein? Você? Ai! Você acendeu? Não vou esquecer agora, meu pai! Eu não vou esquecer agora!